Quando penso em desistir Pois eu sei que o Senhor está sempre pronto a me ouvir E para me afirmar que sou herdeiro Que eu sou herdeiro da promessa Que eu sou herdeiro da promessa Eu sou herdeiro da promessa Sou herdeiro Eu sou herdeiro da promessa Eu sou herdeiro da promessa Eu sou herdeiro da promessa Sou herdeiro Quando penso em desistir Ao meu lado tu estás Quando penso em parar Me ajudas a seguir Pois eu sei que o Senhor está sempre pronto a me ouvir E para me afirmar que sou herdeiro E para me afirmar que sou herdeiro Eu sou herdeiro da promessa 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 Eu sou herdeiro da promessa